Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito sobre essa questão muito polêmica, que tem gerado muita polêmica, principalmente por causa das notícias, redes sociais, sobre as passagens aéreas para os cônjugues. Olha, isso sempre existiu na Câmara Federal, do cônjuge, marido, esposa, poderem viajar com os seus companheiros. Eu não vejo absolutamente nenhum problema desde que você tenha regras. Primeiro, que nós recolocamos isso no lugar, ou seja, nós autorizamos que o cônjuge possa viajar com o parlamentar desde que utilize a sua verba de passagens, ou seja, não vai haver aumento nenhum de gastos com relação a essa determinação. Segundo, que o marido ou a esposa do parlamentar ou um parceiro, ele tem logicamente uma regra. Você não pode, por exemplo, eu tenho minha namorada, vai viajar comigo. Você tem que ter, logicamente, um registro em cartório dessa relação estável para que você possa utilizar essa verba. O cônjuge somente poderá sair do seu estado ou da sua base eleitoral em direção à Brasília e vice-versa, não vai poder viajar para o exterior, não vai poder viajar para outro estado brasileiro, utilizando essa verba. Então, hoje você tem regra. Ressaltando e relembrando que não haverá absolutamente nenhum aumento de gasto, porque o parlamentar vai continuar usando a sua verba de passagens que hoje já existe. Mas, Beto, como vai ser feito esse controle? Olha, você tem todo um controle dentro da Câmara. Você tem a liberação da verba para o parlamentar e, na liberação do recurso, eu, por exemplo, sou casado. Eu vou lá, vou comprovar que a minha esposa pode viajar com tal nome. Vai ter um registro. Eventualmente, quem não tem, é casado, mas tem uma relação permanente, vai ter uma declaração em cartório de que aquela pessoa é da sua relação estável.